É fácil ajustar o canicolor. Certifique-se de que a coleira fica bem junto ao pescoço do seu cão. É fundamental impossibilitar que passe por cima das orelhas do cão. Em seguida, fixar a trela a ambas as argolas em cada extremidade da fina faixa corrediça. Puxar a faixa corrediça pela guia de plástico na parte frontal da coleira, em seguida colocar a faixa corrediça sobre o focinho do cão, deixando a guia de plástico debaixo do queixo do animal. O cão está pronto para passear. Durante o passeio, a coleira deve ser mantida curta, mas solta. Se o cão puxar para a frente, aplique uma ligeira pressão para trás sobre a trela. Assim que o cão deixar de puxar, deixe de pressionar. Este movimento de pressão e libertação é a chave para usar corretamente o canicolor. Os mosquetões opcionais permitem-lhe deixar o cão passear sem trela, sem ter de tirar a coleira. Para tal, retire a faixa corrediça do focinho do cão, puxe a faixa corrediça esticada na parte posterior da cabeça do cão, desprende a trela e cruze a faixa corrediça na parte posterior do pescoço do cão, fazendo com que as argolas D se juntem na parte frontal. Prenda os mosquetões um ao outro ou às fixações de metal de cada lado da guia.